Chega mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. É um grupo, é um grupo, é um jogo. Isso. E aqui está chegando. E aí, só. E vai andando. Isso, isso. Senta. Isso. Na música. Não anda de lado não, não anda de lado não. Se você está deixando espaço, você pode ficar aqui. Isso. Que se você está deixando espaço, você não está deixando espaço, você não está deixando espaço. Se você está deixando espaço. Não, não. Amém. Agora... E soldados na música. Mas soldados. Marcial. Trabalho olhar. Cada um é um soldado diferente, mas todos andam juntos. Cada um cria a sua própria narrativa. Faz de novo, essa flecha de novo. No corpo todo. Usa o corpo todo. De novo. Mira aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso. Vamos treinar a andar de novo. Isso, Giovana. Muito boa. Ela veio com o pinóculo, galera. Por onde ele foi? Qual é o caminho? Desfaz esse pinóculo. Pendura ele. Pelo amor de Deus. Isso. E vai Cauê. Vem Cauê. Isso. Chega mais perto dele, gente. Chega mais perto. porta à andar de novo. Estão se preparando. Você se preparando? Está começando? Vamos precisa pôr. vai dar um tiro de corrida aqui isso boa, Cauê organiza meu espaço organiza meu espaço, quem anda pra trás, quem anda pra frente isso, 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 isso rapidinho, isso muito bom, gente Cauê vermelho isso depois dessa vitória vamos finalizar o vitorioso muito bem